Olá, Mirasol, tudo bem? A Construtora União chegou na sua cidade e vai transformar mais sonhos em realidade. A nossa empresa já faz muitas casas aí, a gente vai mostrar um pouco do nosso trabalho pra você, vamos conferir? É muito gratificante realizar esse sonho, a casa ficou do jeitinho que a gente sempre sonhou. Uma pena mesmo a Silvinha não poder estar aqui, que é ela que participou maciçamente da obra do início ao fim. E agradecer a União, a União que nos deu todo o suporte desde o início até o final. E sem nenhum tipo de problema, tudo que a gente precisou, a equipe está de parabéns, sempre nos atendeu de prontidão. Alexandre, obrigado por realizar o nosso sonho e passar pela nossa vida marcante. Poxa, que bacana, muito feliz, agradeço a Deus por essa oportunidade, desejo que você e sua esposa sejam muito felizes aqui. Que Deus abençoe você, está aqui a chave da sua casa. Obrigado. Obrigado a você. Construtora União, você sonha, nós realizamos. Veio só que bacana, além de atender condomínios, a Construtora União atende casas de médio, baixo e alto padrão. Pegando o carro e moto como entrada, se você também quer ter o seu sonho realizado, é só entrar em contato com os números abaixo e falar com a nossa equipe de profissionais aí na sua cidade, que já em breve estará inaugurando. Mas entre já em contato e marque o seu horário. Construtora União, você sonha, nós realizamos. Legenda Adriana Zanotto